Somente este selo de qualidade certifica que este é um verdadeiro relógio de Cucu original da Floresta Negra. Retire a parte trasera do relógio para fazer ajustes no mecanismo. Se a música não para de tocar automaticamente após o chamado de Cucu, existe um problema com a alavanca de bronze dobrada que não agarra o orificio lateral da balsa corretamente. Por causa disso, a música não para. Dobre a alavanca de bronze com um calibrador até que agarre o orificio e assim parar a música. Se a força de liberação da alavanca de bronze é forte demais, o mecanismo do relógio não pode começar a música. Tem uma borrachinha na alavanca que deve ser empurrada uma fração de polegada para baixo. Se o extremo do arame que agarra a ventoinha está dobrado, pode haver três consequências. O arame não solta a ventoinha após o chamado do Cucu e por esta razão a música não é ativada. O arame encosta na ventoinha e, consequentemente, provoca ruídos. O arame não segura a ventoinha e, devido a isso, a música toca ao mesmo tempo em que o Cucu chama. Nesse caso, o arame deve ser dobrado de forma que não encosta na ventoinha enquanto está inativo e impede que a caixa de música gire antes e durante o chamado do Cucu. Se a música não toca após o chamado do Cucu, pode ser que o arame duplo esteja solto, ou seja, não esteja corretamente fixo ao eixo do mecanismo. Ajuste o parafuso do eixo. Se a música ainda não toca após o chamado do Cucu, pode ser que o arame que libera a caixa de música esteja dobrado. Dobre este arame até ficar sobre a alavanca de bronce enquanto está inativo. Ajuste o parafuso do eixo. Legenda por Sônia Ruberti